Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto. No programa de hoje nós vamos falar sobre inclusão. Quase 24% da população brasileira é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência. É o que relata o último censo do IBGE. O Brasil possui 45 milhões de pessoas com deficiência. Aqui na região norte, a Universidade Federal Rural da Amazônia, através do Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia, realiza iniciativas para promover a inclusão, acessibilidade e a igualdade em instituições públicas. Eles buscam mostrar para a sociedade que as pessoas com deficiência podem fazer e podem ser o que quiserem. E para falar sobre inclusão, nós vamos falar também aqui sobre acessibilidade. Eu recebo a professora Andréa Miranda, coordenadora do Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia. E também a universitária Rita da Silva, que vai participar aqui do nosso programa conosco. E lembre-se, você que nos acompanha, para participar do nosso programa, você pode sugerir temas, fazer perguntas e podem ser enviados justamente por mensagens pelo WhatsApp 98802-3444. Você encaminha sua mensagem, faz sua sugestão, participa conosco deste programa Diálogo Aberto com você. Por isso, nós recebemos aqui a professora, juntamente com a Anne, e nos damos as boas-vindas, então, aqui para falar sobre um tema tão importante que é a questão da inclusão, da acessibilidade. Professora, muito bem-vinda ao programa Diálogo Aberto. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês, falando sobre uma temática tão importante para a sociedade atualmente. Muito obrigada pelo convite. E me diga, professora, há quanto tempo o Núcleo já vem trabalhando com essa atividade, para promover essas questões de inclusão e de acessibilidade? O Núcleo Acessar, ele foi institucionalizado em novembro de 2013. Desde então, nós vimos desenvolvendo vários projetos de pesquisa e distinção, dentro e fora da universidade, com ações que promovam e que fomentem o acesso restrito de qualquer indivíduo, sobretudo das pessoas que são público-alvo da educação especial. No caso, as pessoas com deficiência, as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e as pessoas com altas habilidades e superdotação. Nesse caso, professor, então, a grande motivação para esse trabalho foi perceber que existem, por exemplo, alunos que têm dificuldade, que sofrem muitas vezes até preconceitos, essas questões todas, a gente pode dizer que foi o grande motivador desse trabalho? Sim. Na verdade, o que nos motivou a criar esse Núcleo e a desenvolver pesquisas nessa área foi que a gente pesquisa, nós, enquanto professores universitários, nós pesquisamos, nós trabalhamos com essas pessoas e nós conseguimos identificar que eles são capazes, como você bem falou, de fazer tudo o que eles quiserem fazer. Existe na população, como você falou, a população brasileira, 24% da população tem algum tipo de deficiência, mas 100% das pessoas têm sonhos, qualquer indivíduo tem sonho, independente dessas pessoas terem ou não deficiência. E o que a gente percebe é que a gente pesquisa, estuda e verifica que eles conseguem realizar tudo o que eles quiserem, mas quando eles vão para a sociedade, a sociedade não acredita. As pessoas, elas relacionam deficiência com incapacidade. E aí, observando isso, nós resolvemos, então, criar vários projetos de extensão para disseminar informações sobre inclusão e acessibilidade e dizer assim para o mundo, olha, essas pessoas, elas podem ser o que elas quiserem, elas são capazes de fazer tudo o que elas quiserem fazer. Elas têm direito à cidadania, elas têm direito à saúde, elas têm direito à educação. Então, o grande problema que existe hoje é que nós impomos barreiras de acesso. E a sociedade, ela precisa, então, identificar quais são as barreiras que nós estamos impondo a essas pessoas para que elas não consigam realizar o que elas desejam realizar e ser quem elas desejam ser. Então, a gente pensa, e analisando isso aí, professor, a gente pode dizer que a barreira, muito mais do que uma questão ou uma limitação biológica, é uma questão social, né? É uma questão social. O conceito de deficiência, inclusive, ele é um conceito em evolução. Agora, né, em 2015, foi promulgada a Lei 3.146, que mudou esse conceito, né? Hoje, se você for lá na Lei Brasileira de Inclusão e verificar qual é o conceito de deficiência, lá está escrito, né? Pessoa com deficiência são aquelas que têm limitações físicas, sensoriais, motoras, cognitivas, enfim, que em contato com as barreiras impostas pela sociedade, não conseguem, em igualdade de oportunidades, exercer a sua cidadania plenamente. Então, olha só, o foco hoje não está mais no indivíduo, né? Não interessa mais se a pessoa é cega, se a pessoa é surda, se a pessoa tem alguma deficiência intelectual. O que importa é quais são as barreiras que eu, como professora, que eu como repórter, que eu como engenheiro, que eu como gestor, estou em todas essas pessoas para que elas não consigam ser o que elas querem se realizar, os seus sonhos, né? E contribuírem, de alguma forma, com o mundo que está aí com a sociedade. E é interessante, né? Quando a gente trabalha com isso e percebe o quanto nós temos oportunidades, né? De fazer com que a vida de todas essas pessoas possam ser plenamente realizadas. E é para falar sobre essa questão do sonho, que é muito bom, que eu queria falar agora com a Ana Rita, que é universitária de... Design de modas. Design de modas, olha aí. E que está aqui conosco para falar justamente sobre isso. E a primeira pergunta, Rita, que eu quero fazer para você. Qual é o teu grande sonho? Tem que estar nesse coração aí para você olhar e dizer, olha, o meu grande sonho é... O meu grande sonho é estar numa universidade onde eu consegui estar no lugar onde eu estou agora. E finalmente realizar o sonho que eu possa terminar esse curso e fazer uma especialização em fotografia e também trabalhar e montar o meu próprio estúdio de fotografia para que eu possa convidar as pessoas para ir ao meu estúdio para realizar o sonho de todos. E nessa fotografia vai aparecer muito mais do que uma imagem, uma questão física, mas também pode aparecer muitos desses sonhos, né, professora? Das pessoas que estão aí, como a Ana, nessa questão toda do autodesenvolvimento, a busca de realizar aquilo que desejam. E a gente conversava ainda há pouco, né, em off aqui, falando sobre o trabalho agora que a Ana, depois de concluir a universidade, né, o curso de design de modas, vai fazer já no Acessar. Isso. A Ana Rita, ela participou do projeto, nós temos um projeto na universidade chamado Contando Histórias. E o objetivo desse projeto é pesquisar histórias de vida de pessoas com deficiência, que são histórias que, apesar da falta de inclusão, da dificuldade de acesso, essas pessoas conseguiram ter uma vida independente, uma vida autônoma e, principalmente, uma vida feliz. Então, a gente pesquisa essas histórias para disseminar para a sociedade, para tocar o coração da sociedade, né, para tocar o coração de pessoas que não estão dentro da universidade. Porque, às vezes, a gente pesquisa sobre acessibilidade, sobre inclusão, publica artigos em eventos científicos e quem participa somos nós, acadêmicos, né, que já estamos sensibilizados. E nós queremos, então, sensibilizar a sociedade. Então, por meio da fotografia, a gente conta essas histórias de vida. A Ana Rita participou do projeto e agora ela está participando também, não mais como parte, né, como uma pessoa sendo atendida no projeto, mas ela agora vai trabalhar no projeto, né, Ana Rita? A Ana Rita, fotografando, ela vai fazer as imagens. Nós estamos escrevendo um livro do projeto e um documentário em parceria com a Unama, com o professor Luiz Gomes, lá da Unama, e com a Fumbel. E a Ana Rita, ela vai pegar todos os relatos, vai fazer a transcrição dos relatos, porque ela escreve muito bem, e vai fotografar os novos modelos, né, e o trabalho dela agora no Contando Histórias vai ser esse. Então, de aluna, né, ela vai ser agora a nossa colaboradora. Ela vai trabalhar agora. Qual o teu sentimento, Ana? O que você está sentindo agora, se você pudesse resumir aquilo que você está sentindo nessa expectativa de um trabalho como esse, que vai ajudar pessoas, que vai contar histórias dessas pessoas, por meio da fotografia, por meio da transcrição de estudo. Qual o teu sentimento? Meu sentimento é que eu posso estar fazendo parte, estou contando histórias, para fazer as pessoas, as crianças com a síndrome de Down, que possam acompanhar as necessidades que precisam para ser respeitadas por todos. Por todas as pessoas, né? E, professora, como é que isso chega para os alunos da universidade? Como é que é a acolhida desse, do núcleo, do trabalho, do acessar? Como é que os alunos da UFRA, eles participam, mas não só isso, como é que eles apoiam também esse trabalho? É, a gente sempre quando inicia os projetos, a gente abre um edital para que os alunos participem, então... E é boa a participação deles? Muito boa. Então, a gente tem aluno de zootecnia, tem uma professora Fernanda Hartano, tem um projeto lindo de terapia assistida por animais, intervenções assistidas por animais, então, nesse projeto tem alunos da zootecnia, da medicina veterinária. Nós temos o projeto Sementes Digitais, que a gente trabalha com a robótica e com a computação. E aí, os alunos do curso de computação e os alunos do curso de licenciatura em computação e bacharelado em sistemas de informação participam desse projeto. Nós temos o projeto Amar Libras e Açaí com Letras, que aí atende os projetos dos alunos do curso de letras de português e letras de libras. E temos o projeto Contando Histórias, que atende todos, de todos os cursos, na verdade, todos os alunos fazem parte desse projeto. Iniciamos agora um projeto que virou um movimento, que é uma campanha, que se chama Hashtag Inclusive Eu, para desmistificar o olhar que a sociedade tem para as pessoas com deficiência, mostrando que eles são capazes de tudo. E esse projeto é em parceria com o Ministério Público, a Comissão dos Direitos, a OAB, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB, também participa desse movimento. Então, o público, além dos alunos da UFRA, o pessoal da ONAMA também, que tem participado. Participado. E a comunidade também, como é que ela pode participar? A comunidade externa. A gente sempre, quando inicia o projeto, geralmente inicia no início do ano, nós disponibilizamos as informações todas no site da UFRA, que é www.ufra.edu.br e no site do Acessar, www.ufra.edu.br barra Acessar. E lá tem as inscrições, tem todos os trâmites aí, explicativos, para que as pessoas possam se inscrever nos projetos. E, quer dizer, a comunidade participa também, e também com pessoas com síndrome de Down, por exemplo, com pódromos de deficiência? Qualquer público-alvo da educação especial. Pessoas com deficiência, e tem pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência física, com deficiências múltiplas, e os transtornos globais do desenvolvimento, aí entra o autismo. Aí, nesse caso, professora, eles são, como é que é trabalhada a linguagem com todas essas diferenças, diferentes questões? Como é que é feita essa integração com esses diversos públicos? É, tem projetos, como o projeto Contato, como o Semente Digitais, que a gente inclui todos juntos, inclusive pessoas sem deficiência. Esse é o grande foco, né? A gente não faz projetos somente para pessoas com deficiência, entende? Porque a gente quer desenvolver uma metodologia, criar uma metodologia, avaliar metodologias que possibilitam a inclusão. O nosso foco maior é a inclusão, e quando a gente fala em inclusão, a gente tem que trazer todo mundo. O projeto de robótica na UFRA tem pessoas com e pessoas sem deficiência, né? E a gente usa metodologias específicas para poder incluí-los, como, por exemplo, a metodologia baseada em problema, metodologia baseada em projetos, metodologia baseada em pesquisa. Você iniciou a sua fala perguntando para a Ana Rita, qual o teu sonho, Ana Rita? E é assim que a gente inicia os nossos projetos, é perguntar qual o teu sonho. Porque não interessa para a gente quantas pessoas no mundo tem com deficiência, isso não é importante para a gente. Não importa para a gente que 14% da população brasileira tem deficiência, que isso equivale a 24 milhões de pessoas. Para a gente não importa. Para a gente importa é qual é o teu sonho. E a partir desse sonho, a gente tentar, por exemplo, Ana Rita, pelo fato dela ter a síndrome de Down, a forma dela perceber o mundo, dela entender, dela compreender, né? De raciocinar, de resolver problemas, é diferente da nossa. Então, o objetivo desses projetos e da metodologia que a gente escolhe é fazer com que o outro, com que as pessoas se respeitem do jeitinho que elas são. Quer dizer, a gente não precisa mudar ninguém. A gente vai respeitar do jeito que ela é. Ela percebe de forma diferente, ela entende de forma diferente, ela compreende de forma diferente. E isso para a gente não é problema nenhum. A gente só vai identificar qual é a barreira que a sociedade põe. A partir dessas barreiras, a gente escolhe uma melhor metodologia. Geralmente, a gente usa a metodologia baseada em projetos, porque dá a possibilidade deles cooperarem entre si. E daí as pessoas sem deficiência olharem de perto para esse indivíduo e perceber assim, Poxa, eu não sou tão diferente dele assim como eu pensava, entende? Eu posso, às vezes ele pode fazer mais coisas do que eu. Ele sabe muito mais coisas do que eu, né? Então, é essa ideia, é essa proposta. E, Ana, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você falou que agora vai fazer o curso de fotografia, né? Já teve noções, logicamente, né? Dessa situação toda. E se você fosse hoje fazer uma fotografia da tua vida, o que você gostaria que nessa imagem estivesse presente? O que você tem aí nessa recordação, nessa memória de tudo que você já viveu, das barreiras que você enfrentou, mas das pessoas também que te acolheram, das oportunidades que você viveu, se fosse resumindo uma fotografia, uma imagem. Que fotografia seria essa? Uma imagem sempre retrata a imagem da pessoa que traz a experiência de todos que estão ao redor, não só as crianças com a síndrome de Down, como a gente também. E eu sinto a honra, o prazer de estar trabalhando e entrando no curso que eu quero. Nessa fotografia, então, cabia quem? A professora entrava? Sim. Sim. Quem mais você colocava nessa fotografia? Eu colocava as imagens das pessoas que eu realmente gosto muito. E que fazem parte, né? Fazem parte da minha vida. Que legal, que legal, Ana. E agora, essa imagem para o futuro. O que você quer colocar nessa imagem aí, nessa fotografia daqui a alguns anos, alguns meses, nesse trabalho que você vai iniciar lá, para ajudar tanta gente aí que também precisa, né, dessa acolhida, precisa dessa força de esperança. Também tem gente que precisa também entrar no curso que eles querem. Coloca todo mundo. Todo mundo no curso, que eles possam trazer algumas fotografias para eles e para elas também, que possam retratar a imagem de todos na pessoa com a síndrome de Down. Então, essa imagem é panorâmica, né? Isso. Você tem que fazer uma tomada boa dela, né? E também, como eu faço o curso de design de moda, eu peguei toda a estratégia de fotografia, o meu professor, eu peguei tudo que ele fazia comigo, que eu fazia com ele também, e é que realmente eu vou fazer. Isso que me importa. Que legal, que bom. Parabéns pela imagem. E se eu pudesse retratar a Ana Rita, eu ia retratar a Ana Rita como uma pessoa muito amiga, muito competente no que faz, uma pessoa muito centrada, né? Uma pessoa perseverante, que vai em busca dos seus sonhos, uma pessoa muito focada. Ela sabe exatamente o que ela quer e ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para conseguir o que ela quer. Muitas vezes, o preconceito da sociedade perpassa pela forma como a pessoa com deficiência se põe diante dos outros. E a Ana Rita, ela não tem esse problema, porque ela é uma pessoa que ela agrega, ela é amiga de todos, então ela sabe como cultivar amizades. E é impossível alguém ter algum tipo de preconceito, porque agora mesmo ela estava falando. que nós temos um evento à tarde e ela falou assim, não, eu vou pedir para os meus amigos da minha turma mandarem o material para mim. E aí eu estudo em casa, porque ela faz faculdade à tarde. Ou seja, ela se põe, a postura dela é uma postura de tamanho empoderamento, que quando a gente olha para ela, a gente não consegue perceber uma pessoa com síndrome de Down, mas perceber um indivíduo. A síndrome de Down, ela está em segundo plano. Então, reforça um poema que eu li há algum tempo, que falava, o tema dele era o mistério do Parra 21. Falando justamente sobre todas essas questões, né? De esperança, de força, de sensibilidade, que nós estamos ainda, embora já tenha alguns avanços, né? Começando a descobrir, né? E lembrando que, dia 21 de março, né? É o dia de síndrome de Down, né? Que propõe, então, essa discussão toda, uma reflexão importante, né? Principalmente nessa questão inclusiva das pessoas que têm a síndrome de Down e que participam ativamente da sociedade, né? Que constroem os seus sonhos e que vão atrás deles. Como é que é a programação do núcleo quando acontece o 21 de março? É, há cinco anos, né? A gente tenta, de alguma forma, fazer eventos de conscientização sobre a síndrome de Down. Dia 21 de março, a gente fala celebração, mas, na verdade, é um dia de conscientização. Que o mundo inteiro, instituições do mundo inteiro, se reúnem para mostrar para a sociedade que essas pessoas são sujeitos de direitos. Que eles têm direito, como eu falei anteriormente, à educação, têm direito à saúde, têm direito à assistência social, têm direito de exercer sua cidadania plenamente e de realizar os seus sonhos. Com certeza. Então, diferentes instituições do mundo se reúnem para mostrar isso. É internacional, é o 21 de março. É um movimento internacional. E nós, enquanto universidade, a gente sempre busca fazer parcerias com diferentes instituições como a UAB, o Ministério Público, outras instituições de ensino superior, como a FAMAS, a UFPA, a UEPA, né? E outras instituições diferentes, associações de pessoas com síndrome de Down. Para quê? Para a gente mudar o olhar, tentar mudar o olhar que a sociedade tem para as pessoas com síndrome de Down. Então, geralmente, inicia-se com uma caminhada alusiva a esta data. E durante a semana tem vários eventos, inclusive eventos culturais, né? Em diferentes espaços de Belém. Então, eu queria agora, Ana, que você olhe para aquela câmera ali e dê a tua mensagem para as pessoas que têm síndrome de Down, mas também para as famílias que têm filhos, que têm membros da família que têm síndrome de Down, e que você é uma prova concreta de alguém que tenha capacidade de lutar pelos seus sonhos e conquistar todos esses sonhos que você quer. Qual é a tua mensagem para essa turma que está te ouvindo agora? A minha mensagem que eu vou deixar para todos que estão me vendo aqui, eu quero convidar todos que possam participar desta caminhada com a síndrome de Down, Portanto, que essa criança de síndrome de Down, que também possa realizar os sonhos de todas as crianças, que possa também que esteja participando desta caminhada, não só a caminhada, como a acessibilidade, como o rosa de bate-papo, mesa redonda, que todos possam colaborar com tudo. Obrigado. Então, obrigado, professora. Obrigado, Ana. Como diz o poeta, de desejo vida. Muito obrigado pela participação de vocês. Sucesso nas atividades e sucesso aí nesse futuro que te espera, viu, Ana? Sucesso para você. Ok? Muito obrigada. E você que participa conosco aqui no Diálogo Aberto, nós vamos agora a um rápido intervalo e depois voltaremos para falar um novo tema para conversar com você. Muito obrigado. Olá, voltamos ao programa Diálogo Aberto, sempre trazendo para você as informações, sempre trazendo temas, e você pode participar conosco, você pode participar do programa Diálogo Aberto, sempre mandando mensagens, então, sugerindo temas para você, e pelo 988-023444, esse é o WhatsApp que você pode encaminhar a sua mensagem e sugerir temas, fazer perguntas, participar conosco do programa Diálogo Aberto. E nós temos nesse bloco, então, nós vamos falar sobre doenças renais. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a prevalência da doença renal crônica no mundo é de 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e 28% ou 46% em indivíduos acima de 64 anos no Brasil. Essa estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham doenças renais. Então, para alertar a sociedade, para trazer informações sobre a gravidade das doenças renais e falar sobre tratamento, sintomas e prevenção, eu recebo aqui a doutora Ana Lídia Cabeça, que é médica nefrologista e que vem conversar conosco sobre esse tema tão importante. Doutora, seja muito bem-vindo ao nosso programa, um tema que está presente na vida de tantas pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro e que traz realmente, às vezes, muita desinformação. Como fazer para evitar? Como é que a gente detecta? Já que os sintomas não são tão grandes? Então, seja bem-vindo ao nosso programa para conversar sobre essa questão das doenças renais. Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês de um tema tão importante. Para ser mais exata, os últimos dados nos revelam que cerca de 850 milhões de pessoas no mundo têm algum grau de doença renal. Um número impactante. E a doença renal é universal, na verdade, é uma epidemia mundial. As doenças crônicas não transmissíveis, principalmente diabetes e hipertensão, são as maiores causadoras no mundo inteiro. Então, é uma condição que pode afetar a todos nós. Por isso, é tão importante falar, desmistificar, conhecer sobre a doença renal para que mais pessoas possam se proteger e evitar os agraves mais severos. Quais são as doenças renais mais comuns? Nós temos a questão crônica, nós temos cálculos renais, infecções. Como é que a senhora define, mais ou menos, as que são mais presentes, digamos assim, no cotidiano das pessoas? No mundo inteiro e aqui no Brasil também, nós já temos o diabetes como a principal causa de doença renal crônica, que leva à necessidade de substituição da função renal, que é o tratamento dialítico ou transplante. Antes era hipertensão, depois nós passamos a ter o diabetes como uma causa principal, mas as duas estão muito próximas, no Brasil e no mundo inteiro. Temos ainda as causas infecciosas, antigamente os abortamentos eram as maiores causas de doença renal. Hoje em dia, graças a Deus, isso reduziu de forma muito importante e as doenças crônicas são as mais prevalentes. A litíase renal, que é conhecida como pedra nos rins, que leva também a quadros obstrutivos e a quadros crônicos. Há causas infecciosas e processos inflamatórios específicos, que são as glomerulopatias, as doenças específicas do rim, que são geralmente secundárias a uma série de doenças orgânicas, como o lúpus eritematoso, enfim, tumores e doenças inflamatórias específicas. A questão da automedicação, que é uma prática muito comum no Brasil, ela também causa, ela também auxilia, inclusive, nesses casos? Muito importante lembrar, nós temos muitas pessoas que lesam, que têm problemas renais pelo uso abusivo de medicações, principalmente os anti-inflamatórios. É uma prática muito comum no Brasil. Todos nós costumamos utilizar medicações para dor. Então, aqueles pacientes, principalmente idosos, que têm quadros dolorosos, que fazem automedicação e muitas vezes, não só automedicação, mas prescrito também por médicos, anti-inflamatórios para quadros dolorosos, ou pessoas que usam indiscriminadamente qualquer dor de garganta, qualquer ferimento leve, em vez de usar um analgésico, usa um anti-inflamatório e com uma frequência repetida, ao longo de anos e anos, pode levar à doença renal de forma grave. Algumas pessoas têm processos específicos reativos aos anti-inflamatórios com um único uso. São mais raros. A grande maioria é pelo uso repetido. E, nesse caso, nós conversávamos ainda há pouco, não tem muitos sintomas, não dá muito para detectar de eu estou com um problema renal. Como é que é esse quadro? O que a gente pode ter como um sinal de alerta de que a função renal pode estar comprometida? É bom diferenciar os quadros agudos, doença renal aguda, insuficiência renal aguda, dos quadros crônicos. A insuficiência renal aguda, ela geralmente é por uma causa específica, por exemplo, um quadro de choque, sangramento, desidratação intensa, ou por uma lesão nefrotóxica aos rins, por uso de medicamentos. Então, são quadros mais graves com hipertensão, com diminuição aguda do volume urinário em pacientes em ambiente hospitalar ou mesmo que sofreram algum trauma e vêm para o hospital. Esses quadros são mais sintomáticos e mais rápidos. A doença renal crônica, por sua vez, ela tem uma evolução insidiosa, lenta, progressiva e geralmente secundária a doenças crônicas. Então, o paciente vai sofrendo adaptação orgânica, vai gerando um quadro de anemia, mas é uma anemia que demora meses acontecendo, então ele não tem os sintomas clássicos de anemia, muitas vezes tem inchaço, mas vários pacientes também não tem o edema, que é o inchaço, que é um sinal de alerta. Sintomas mais comuns nas fases mais crônicas são fadiga, cansaço, só que muitas vezes passam desapercebidos por outras condições que causam cansaço, fadiga ou até outras causas de inchaço que as pessoas podem ter. Então, é muito importante a prevenção. As pessoas que têm diabetes, hipertensão ou que já têm quadro conhecido de pedra nos rins, de litíase renal, precisam fazer acompanhamento regular, ter esse acesso ao acompanhamento para que possam fazer exames de rastreamento para a doença renal e não só esperar pelos sintomas, por causa da adaptação que o organismo faz à perda de função renal, que ele vai deixando de perceber a doença de uma forma aguda. E quais são os exames, então, para esses casos? Por exemplo, um quadro de uma pessoa que tem diabetes, que tem hipertensão e ela precisa, então, fazer esse monitoramento. Então, quais seriam os exames mais adequados para eles? Para a nossa sorte, são coisas muito simples, disponíveis para a nossa população, toda a rede básica e que precisam, cada vez mais, ser divulgados para que as pessoas sintam a necessidade de cobrar, nas suas consultas, a realização desses exames. Exame de urina, de rotina, dosagem de creatinina. São as duas coisas básicas feitas, uma urina rotina comum e a creatinina no sangue. E, claro, aquelas pessoas que têm histórico na família de diabetes, procurar fazer a glicemia e para todos os indivíduos, à medida da pressão arterial. Então, esses quatro pilares, eles estão disponíveis em qualquer consulta médica, nos nossos interiores, no Brasil inteiro, claro que há locais com mais acesso, outros com acesso mais difícil, mas não são exames nem caros e nem difíceis de serem executados na rede pública. Então, só para repetir, então, urina rotina, creatinina, medida de pressão arterial e glicemia. Esse conjunto de situações já ajuda a perceber se há alguma mudança. Há uma grande triagem. Isso consegue triar mais de 90% das condições de patologia renal, o que já ajuda as pessoas a identificarem de forma precoce e fazerem o acompanhamento ou buscarem um acesso a um tratamento mais adequado. Quando é que a questão da diálise, da hemodiálise, ela é recomendada, por exemplo, para um tratamento inicial? Detectou alguma mudança? Quando é que ele precisa evoluir para uma situação dessa? Quando a pessoa tem uma perda de função renal, dá ordem de 85% a 90% da função. Praticamente não está filtrando. Exato, praticamente não está filtrando. Então, naqueles indivíduos que a gente faz a dosagem da creatinina e faz a utilização de fórmulas que nós temos disponíveis hoje em dia até nos aplicativos de celular para calcular a taxa de filtração glomerular ou através do exame de urina de 24 horas e a gente percebe que o indivíduo só tem 10% de função renal para aqueles que não são diabéticos, 10% ou menos, ou para os diabéticos que têm 15% ou menos de função renal. É claro que não é só esse cálculo, também é baseado nos sintomas clínicos, na presença de inchaço, de edema, de confusão mental, de alteração sensorial, ou seja, o paciente entra num quadro de confusão ou tem distúrbios metabólicos, com potássio alto, por exemplo, que são coisas, são alterações que podem levar a um risco iminente de vida, de perda da vida. A carga genética, ela é um fator determinante? É determinante para doenças crônicas e para algumas doenças específicas, como doença policística dos rins, doença de Alport, mas ela é mais determinante em relação ao diabetes e hipertensão. Então, é muito importante a gente lembrar, quem tem alguém com diabetes, hipertensão, ou já a doença renal crônica diagnosticada sem causa definida na família, precisa ficar de olho. Então, se você tem um parente nessas condições, mesmo que esse seu parente não seja alguém que faça hemodiálise, diálise peritonial, seja transplantado, já fique atento, já procure alguma informação da sua saúde. Vamos fazer um exame de creatinina, ver a função renal, olhar a urina como está, medir a pressão arterial, controle da glicose, para tentar identificar se também está no grupo de risco de ter algum problema renal. Certo. Por exemplo, a cor da questão da urina é um fator que pode chamar a atenção nisso? É o que a gente pode ligar a um problema renal? Em dois aspectos, assim, de forma muito simples, né? A urina muito concentrada, muito amarela, ela nos dá indícios de que a pessoa se hidrata pouco, que tem uma hidratação, talvez, deficiente. Para aquelas pessoas que fazem cálculo renal, pedra nos rins, é fundamental o aumento da hidratação para evitar a formação de novos cálculos ou que esses cálculos façam um acúmulo, uma agregação entre eles, causando um cálculo grande, chamado cálculo coraliforme, que leva à perda mais aguda da função renal. Então, as pessoas precisam ser estimuladas a aumentar a hidratação, assim como precisam ser estimuladas a reduzir consumo de sal e de proteína de origem animal para evitar a formação de pedras nos rins. De outra sorte, aquele indivíduo que tinha uma urina normal. O que é a urina normal? Um volume em torno de 2 litros por dia, que ao amanhecer é uma urina mais concentrada, ao longo do dia você vai bebendo líquido, ela vai ficando mais clara. Aquela pessoa que quando amanhece não tem o xixi mais amarelinho, ele já é muito branco, e que passa a acordar várias vezes à noite para urinar, também é um sinal de atenção, porque nós nascemos com a programação, depois que o organismo já está maduro, que saiu da primeira infância, com a programação de dormir a noite inteira, e não de acordar várias vezes para urinar. É claro que a gente acorda para urinar quando tem uma ingesta maior de líquido, beber um pouco mais, é um clima mais frio, ou já nas idades mais avançadas. Mas quando começa a ter acordar toda hora para urinar, precisa dar atenção, principalmente os homens, que a próstata pode estar aumentada, mas qualquer indivíduo de mais idade, porque já pode ter um distúrbio de concentração da urina, que é um dos primeiros sinais de alerta, que pode haver algum problema renal. Então, a quantidade, por exemplo, de ir ao banheiro durante a noite seria o quê? É um alerta. Uma, duas vezes, é normal. Uma, duas vezes, muito mais do que isso, já é um alerta. E a cor da urina ao amanhecer. Ela precisa ter uma urina mais amarela, porque a gente concentra durante a madrugada. Se você começa a acordar, essa urina é branquinha, igual ao longo do dia, já também pode ser um sinal de que tem algo acontecendo e seria adequado fazer um exame de urina e uma avaliação médica. A diálise e a hemodiálise, nós temos, às vezes, aquela relação de que já é um anúncio de diminuição de tempo de vida. Isso é verdadeiro? Até que ponto a gente pode considerar isso realmente como algo que é confirmado? Olha, a diálise, na verdade, é uma terapia de salvação. As pessoas que não têm acesso, como há em muitos países do mundo, que não há acesso universal garantido para toda a população da realização da terapia dialítica, é uma sentença de morte. Então, quando nós temos a possibilidade de dar o diagnóstico de doença renal crônica, esse paciente, ter a chance de sobreviver e de viver com qualidade através da terapia dialítica, nós precisamos desmistificar que diálise é sentença de morte, ao contrário. A diálise é uma oportunidade de viver mais tempo, viver com qualidade. A grande dificuldade é que nós precisamos ter uma maior prevenção para diminuir a população que precisa da terapia dialítica e um maior acesso à terapia dialítica, ao tratamento da filtração do sangue, porque o que nós temos ainda universalmente no mundo, não só aqui no Brasil e na nossa região, é que o acesso à diálise, que é um tratamento de alta complexidade, ele ainda não é universal como deveria ser. Principalmente porque é uma terapia cara, altamente especializada, depende de equipes profissionais muito bem preparadas, de uma água de qualidade para fazer o tratamento dialítico. E só para já esclarecer, muitas pessoas me perguntam, qual é a diferença em hemodiálise e diálise? Diálise é a terapia de filtração do sangue. Ela pode ser feita de duas formas, diretamente através da aspiração do sangue e passagem por um filtro de diálise, um filtro dialisador, que é chamado de hemodiálise. Que faz o serviço do rin. Que faz o serviço do rin. Exato. Faz o serviço do rin através de um filtro chamado capilar, que é a filtração do sangue diretamente. E temos a outra forma de diálise, que não é a hemodiálise, é a diálise peritonial, onde nós utilizamos a membrana peritonial como uma membrana de filtração. O líquido de diálise é infundido na cavidade abdominal do paciente e ele é drenado após algumas horas saindo as impurezas. Exatamente. Então, as duas são filtração do sangue. Uma diretamente pelo sangue e a outra através do peritônio, que é a diálise peritonial. Não sei se a senhora tem essa informação. Mas eu lhe pergunto, em termos percentuais das pessoas, digamos assim, numa idade acima de 40, 50 anos, por exemplo, que entram numa terapia dialítica ou com questão da hemodiálise, qual o percentual de que volta, corrija aquele problema e retorna sem precisar dessa terapia? existe isso ou necessariamente quem já entra na terapia vai permanecer nela o resto da vida? A maioria dos casos são casos de doenças crônicas. Então, a doença renal crônica antigamente era dita terminal, não que fosse terminalidade da vida como nos casos de câncer, e sim terminal porque terminou, parou de funcionar os dois rintes, definitivo. Então, esse tipo de doença requer um transplante renal como uma nova forma de tratamento para evitar a terapia dialítica. São poucos os casos que voltam porque a grande maioria dos pacientes que estão em programa crônico de diálise são por doenças crônicas ou que levaram a perda total da função renal. Então, só em casos de agudização, às vezes a gente tem um paciente, vou dar um exemplo simples, um paciente jovem com lupus eritematoso sistêmico, teve um processo inflamatório grave nos rins, esse processo inflamatório levou a uma piora grave e aguda da função renal que requereu a terapia dialítica. Muitas vezes com o tratamento imunossupressor essa jovem tem melhora da função renal e consegue sair da diálise e continuar em tratamento crônico, em tratamento por longo prazo para o resto da vida. Mas só medicamentoso, né? Só medicamentoso. Em outros casos, dependendo do grau de agressão dessa doença sobre os rins, a necessidade de diálise será por toda a vida ou até obter um transplante com sucesso. Então, eu não sei te dizer exatamente qual é o percentual, mas ele é pequeno, porque a grande maioria dos casos de doença renal crônica são causas crônicas, que levam à perda realmente em definitivo da função dos rins. tendo um dos rins funcionando perfeitamente e o outro comprometido no todo ou com mais de 90%. É preciso a terapia dialítica? Não, quando a gente tem... Isso acontece nos pacientes que têm, por exemplo, cálculos coraliformes, que são cálculos que tomam toda a estrutura do rim, que perdem completamente a função renal de um dos dois rins. O outro rim assume completamente a função. sem sobrecarregar? Normalmente ele assume 100%. Há estudos mostrando que ao longo dos anos tem algum grau de sobrecarga e isso funciona também quando você retira um rim para transplantar, para dar para outra pessoa. É possível viver com um rim só? É possível viver plenamente. Você pode doar um rim para um irmão, para um filho, para um pai e o outro rim funciona plenamente e vai ter a sanessência, o envelhecimento, a perda que ele vai ter será por conta do envelhecimento há estudos mostrando que pode ter um pouquinho mais de perda mas você vive muito bem com um rim só. Acontece no trauma. Pessoas que sofrem acidentes, tiros, facadas e que perdem um rim e vivem com outro. Há pessoas que nascem com a genesia, com a ausência genética embrionária de um dos rins e que vivem plenamente com outro rim. Mas é importante frisar que doenças que acometem o organismo como um todo, doenças sistêmicas, elas afetam os dois rins. Os dois rins eles são filtros, o sangue circula e filtra nos dois por igual. Então diabetes, hipertensão, as nefrites, elas causam alteração bilateralmente aos dois. E eu lhe pergunto também a relação entre álcool e doença renal. O álcool, ele é um fator menos importante para a doença renal do que o tabagismo. O tabagismo, ele é muito mais severo porque ele mexe o cigarro, o tabaco, enfim, ele mexe com a microcirculação, com o nosso endotélio e os rins são órgãos ricamente vascularizados. O álcool por efeitos indiretos, através da hipertensão, através das toxinas, da disfunção hepática, mas não de uma forma direta sobre os rins. É, me diga uma coisa, há alguma relação entre a questão das famosas vitaminas C com a desconstrução das pedras, com a destruição dos cálculos renais? Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. O excesso de vitamina C, ele pode levar à piora dos cálculos de oxalato. Então, aquelas pessoas que têm oxalúria, que é um tipo de distúrbio metabólico que leva à formação de pedras nos rins, o uso abusivo da vitamina C pode fazer a precipitação de cálculos. Então, a pessoa pode piorar do cálculo urinário. Então, nós não indicamos de rotina a utilização de vitamina C para tratamento de nenhum tipo de doença renal e principalmente para aqueles pacientes que têm cálculo não é indicado. É melhor a hidratação. Melhor a hidratação. Então, a relação aí entre a questão de consumo de água e diminuição de sal, essa é real? Essa é real. Ela é perfeita. para a formação de cálculos urinários existe um tripé de recomendação dietética que é o aumento do consumo de líquidos sendo 50% de água. 2 litros é isso mesmo? Em torno de 30 ml por quilo de peso. O ideal é que a gente... O cálculo é baseado no peso da pessoa. Ele é relativizado pelo tamanho do indivíduo. O ideal é que nós consigamos produzir em torno de 2 litros de urina por dia. Então, nos lugares mais quentes, as pessoas que trabalham em zona rural ou em locais abafados precisam ter um consumo maior porque tem a perda de líquido através do suor. Pessoas que trabalham em locais mais frios com menor perda de calor através do suor podem ter um consumo menor. Só que a gente precisa ficar muito atento no ambiente, por exemplo, aqui como um estúdio com ar-condicionado, as pessoas, pelo frio, pelo ressecamento, às vezes não bebem água o dia inteiro. E aí precisa monitorar, precisa se policiar para ter um consumo que leve a uma produção de urina em torno de 2 litros para ter a diluição adequada da urina e a não formação de cálculos em quantidade. As duas outras coisas importantes, como você perguntou, o consumo de sal, o aumento do consumo de sal, ele aumenta a excreção de substâncias formadoras de cálculos na urina. Então, a redução da ingestão de sódio, de sal, não é importante só para o controle da hipertensão. É importante também para o controle da formação de cálculo, assim como a redução do consumo de proteína de origem animal. Então, aquele consumo de carne, principalmente a carne vermelha, em excesso, ele deve ser evitado. A gente aqui não advoga por não comer carne, mas não devemos comer de forma excessiva porque sobrecarrega os rins. E naquelas pessoas que já têm doença renal crônica, a ingesta de proteína de origem animal sobrecarrega muito a função renal e faz acelerar a perda de função. Então, a gente também orienta que seja reduzido o consumo de proteínas. No caso do peixe e do frango, por exemplo? São proteínas mais adequadas. Mais adequadas, né? Elas são melhor para a metabolização do organismo. Então, o consumo de peixe, de frango, ele é melhor do que a carne vermelha em grande quantidade. E alimentos industrializados também, talvez, tem que passar longe. Devem ser evitados, eles devem ser evitados. A nossa alimentação nos dias de hoje, ela é uma alimentação muito rica em sódio, na nossa região ela é extremamente rica em sódio. Em latados, embutidos. Em latados, embutidos, eles devem ser evitados. Os rins não foram feitos para metabolizar isso a longo prazo. Então, nós precisamos ter uma alimentação mais natural, evitar adicionar a nossa refeição, os condimentos. Todos os condimentos tipo molhos preparados, aqueles tabletes ricos em sal, ciclamato de sódio, enfim, todas as substâncias que são condimentos e o uso de enlatados e embutidos. Alimentação natural, frutas e verduras, os próprios temperos ricos aqui na nossa região, o uso com parcimônia do sal de cozinha, ele não é proibido, porém, ele deve ser reduzido. E o ideal seria que nós pudéssemos ter uma alimentação em larga escala para a indústria mesmo com redução do sódio como alguns países já fazem. Portugal já está fazendo isso, aqui no Brasil já há algumas medidas também para reduzir o teor de sódio, sal dos alimentos, e também o teor de açúcar dos alimentos para reduzir o impacto populacional do diabetes e da hipertensão. Aí, nesse caso, o sal light, tanto faz? O sal light, a gente corre no erro de aumentar a dose do sal light porque ele tem um conteúdo de sódio menor, então ele é menos salgado, então as pessoas costumam, para ficar tão saboroso quanto o sal de cozinha comum, adicionar uma quantidade maior, então acaba perdendo a eficácia, tem que ter muito cuidado. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, acho que esses esclarecimentos nos fazem a questão mesmo de alerta, a própria questão da educação alimentar e também, logicamente, a toda uma rotina de consumo de alimentos e daquilo que a gente deve fazer em todos esses aspectos para prevenir essas doenças renais tão comuns e às vezes tão silenciosas ao longo do tempo. Muito obrigado, sucesso no seu trabalho e em todo o desenvolvimento dessa orientação e desses tratamentos. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, principalmente por nós estarmos na época da semana mundial, do dia mundial do RIM e isso faz com que a gente precise trazer a população a alerta do cuidado renal, cuidado renal para todos. Isso é muito importante e toda oportunidade é muito bem-vindo. Obrigada. Estamos à disposição. Obrigado. E você que nos acompanha no Diálogo Aberto, trazendo esses temas que são tão importantes, você participa conosco. Esse diálogo é meu, é seu, é de todos nós. E aí, mais uma vez, com você, o 988023444, que é por onde você pode encaminhar as mensagens, sugerir temas, fazer perguntas e participar ativamente conosco desse programa que todas as semanas com você traz esse diálogo aberto sobre tantos temas importantes da nossa vida. Muito obrigado, fique conosco e até a próxima semana. e aí, mais uma vez,